Olá, voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro continua reunido no Conselho de Governo. Essa é a oitava reunião do Conselho. O órgão é uma estrutura consultiva do presidente da República e conta com a participação dos 22 ministros de Estado e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro recebe os senadores Flávio Bolsonaro, Otto Alencar e Harold de Oliveira. E mais cedo, o presidente Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Foi a primeira reunião do governador com o presidente desde a posse em janeiro. Eles trataram da reforma da Previdência. De acordo com o governador do Rio de Janeiro, existe um consenso entre os governadores de todos os estados sobre a necessidade da reforma para o país. Todos estamos agora empenhados na reforma da Previdência. Não há um governador que pense diferente. Evidente que há discussões sobre o conteúdo da reforma da Previdência. Mas todos estamos empenhados em fazer a reforma da Previdência e fazer logo nesse primeiro semestre para que nós tenhamos tempo de fazer ainda a reforma tributária e poder dar ao Brasil novamente condições de se desenvolver, atrair capital estrangeiro e poder elevar o nosso crescimento. O governador do Rio de Janeiro também entregou para o presidente Bolsonaro um documento com propostas. Entre elas, um projeto para o Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro é muito importante para o Estado, para o ambiente de negócios, para o turismo. E fiz um pedido ao presidente para que ou o Porto seja entregue à administração do Estado ou nós possamos ter maior parceria na gestão do Porto. Também falei da importância da licitação do aeroporto Estâncio Dumont, evitar o conflito com o aeroporto do Galeão. A gente volta então a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho